Após alguns dias de investigação, a polícia militar chegou a dois jovens que são suspeitos de furtarem uma joalheria na última terça-feira, dia 7. As apreensões aconteceram neste domingo, dia 12, por volta das 15h20, na rua Getúlio Vargas, em uma residência. Segundo informações apuradas pela agência da notícia, Vanderlei Cruz da Silva, de 22 anos, e Anderson Borges Garcia, de 19, foram presos após algumas joias serem apreendidas com uma menor que disse aos policiais ter ganhado de seu namorado. Através dessa denúncia, a polícia chegou até os suspeitos, que confessaram ter praticado o furto. A vítima, preocupada, localizou uma pessoa que estava usando as semi-joias, parecido com as joias que ela vendia naquele estabelecimento, o qual foi arrombado na madrugada de terça-feira dessa semana passada. Aí ela procurou a gente, fomos até o local, entrevistamos essa pessoa, tratou-se de uma menor, que recebeu duas peças de seu ex-namorado. Ela foi presenteada com essas peças e ela não sabia que se tratava de produto de furto. A partir daí a gente procurou o seu namorado, o seu ex-namorado, o ex-namorado da moça, e ele realmente falou que não, que realmente estava com uma parte dos objetos que foram furtados e que tinha sido pegado de mais dois suspeitos, qual um deles está preso e o outro a gente não conseguiu localizar, apesar de ter feito rondas a tarde inteira na procura desse indivíduo, que provavelmente, na hora que essa matéria for ao ar, ele já pode até estar preso. A gente vai continuar as buscas dele. O fato é que o arrombamento da loja aconteceu na madrugada de terça-feira. No dia de hoje a gente teve informação sobre essas peças com o garoto. Aí a partir das diligências nós fomos encontrando as outras pessoas, que são alguns usuários de drogas, que praticaram o furto para manter o seu vício. E até então a gente conseguiu recuperar uma parte dos objetos, que apesar dos dias, de quase praticamente uma semana que aconteceu, a gente conseguiu recuperar algumas peças. E até o momento fazer a prisão de dois indivíduos que estão envolvidos nesse furto, qualificado. E estamos diligenciando para tentar fazer a prisão dos outros dois envolvidos. Vamos conduzi-los à delegacia municipal. Um pelo crime de roubo, de furto, melhor dizendo, porque ele participou da ação, ele está na ação, quebrou o blindex, tem as imagens dele, foi pego com peças do furto, foi pego com o tênis que aparece na imagem que ele estava usando, confessou o crime, falou que realmente teve participação no crime. E o outro, por estar guardando, trazendo consigo um objeto de origem criminosa, vai responder pelo crime de receptação. Assim como os outros dois que estão fora de jeito que se foram encontrados, vão responder um pelo crime de furto e outro pelo crime de receptação. Anderson Borges, que seria morador da cidade de Barra do Garças, confessou o seu usuário de drogas e que praticou o crime para sustentar o vício. Já Vanderlei não quis comentar o caso. Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde o caso está sendo investigado.